Brigas, traições, separações de uns tempos pra cá, os artistas estão abrindo mais a intimidade nas redes sociais, né? Estão dividindo mais detalhes da vida particular com o público. E o que que isso traz? O que tá por trás disso? O que antes era abafado, visto como escândalo, agora vira sucesso, com retorno financeiro para os famosos, tá? As especulações sobre a vida do ex-casal vieram à tona depois que a cantora revelou que foi traída. E isso aconteceu justamente logo depois de Luísa Sonza lançar uma música se declarando para Chico. O resultado dessa confusão foi simplesmente a canção se tornar a mais ouvida nos canais de streaming. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Depois do desabafo, Luísa Sonza anunciou nesta segunda-feira que decidiu dar um tempo das redes sociais porque não estava mais fazendo bem pra ela e que o objetivo agora é focar na carreira. A máxima agora é lavar a roupa suja em público pra logo depois ficar com aquela sensação de alma lavada. Segundo os psicólogos, em geral, quando as pessoas trazem à tona problemas pessoais, elas estão procurando alguma forma de pôr pra fora os sentimentos. Mas a questão é que nem sempre essa exposição toda é saudável. Para os artistas, essa exposição dos problemas até se justifica por serem influenciadores e formadores de opinião. Mas para os anônimos, lidar com os possíveis comentários negativos no momento de vulnerabilidade pode só piorar a situação. Porque aí você não vai ser uma pessoa famosa que você vai conseguir aquele estrelato ou aquela atenção. Aí, fundamentalmente, é a depressão que entra aí. Gabi é atriz e dançarina. A profissão sempre foi motivo de polêmica entre amigos, parentes e até seguidores na internet. Hoje, ela até prefere lidar com as críticas publicamente. Diz que faz bem pro engajamento e, principalmente, pro emocional, já que ela não tolera mais ouvir ou ler desaforos. Eu sou uma mulher independente, não dependo de ninguém. Eu amo trabalhar pros pais, pros irmãos, pros sogros, pra amigos, pra colegas, pra todo mundo. Se viesse meter na minha vida, eu falo.